A Unicamp acaba de divulgar o seu calendário e trouxe a sua prova da primeira fase para o dia 20 de outubro de 2024. Isso é uma antecipação de cerca de duas semanas daquilo que tradicionalmente é esperado do vestibular da Unicamp. Para colaborar com a sua preparação para te ajudar, eu trouxe aqui a prova de 2023. Na verdade, a prova aplicada em 2022. E por que eu escolhi essa prova? Porque essa prova já tem o seu relatório divulgado e publicado, no qual as questões são comentadas pela banca da Unicamp. Ou seja, a própria comissão organizadora diz o que esperava daquela prova. Eu vou resolver a questão para você, mostrar como você poderia resolver e te apresentar os resultados, de modo que você entenda de que maneira você deve se preparar para o vestibular e como é que você deve estudar inglês. Meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou especialista em vestibular, estou aqui para te ajudar. Vem comigo! Pois bem, pessoal, como foi dito, a Unicamp divulgou seu calendário e para orientá-los, para ajudar, vou deixar aqui a resolução completa da prova de 2023, que a gente chama de Unicamp 2023, porque é o ano de ingresso, mas essa prova foi aplicada em novembro de 2022. Por que essa prova e não a prova mais recente no momento que eu estou falando? Eu falo em março de 2024. Por qual motivo? Porque nesse momento que eu falo, o relatório da Unicamp não está disponível. No entanto, se esse conteúdo foi legal, bacana para você, inclusive peço para você, e comece a seguir e ativar as notificações, é muito importante para a gente conseguir manter o trabalho. Espero que você reconheça a qualidade do trabalho, a extensão e a profundidade do que vai ser feito aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, é só comentar. Professor, manda aí a resolução sem a Unicamp, por enquanto está tudo certo, a gente já começa a estudar. Eu vou trazer algumas informações diferentes para vocês que estão vestibulando, para vocês entenderem como você tem que encarar a prova da Unicamp, tá? E você saber que você tem que ir muito bem nessa prova, tá? Todos os alunos que eu tive o contato no ano passado, no ano de 2023, e que foram aprovados na Unicamp, gabaritaram essa prova. E eu estou falando isso para vocês entenderem que é importante você ter a diferença dessa pontuação aqui. No ano de 2022, com o ingresso de 2023, também tive alunos aprovados na Unicamp, e também fizeram a prova inteira. E eu vou resolver aqui com vocês, e vocês vão entender por que tem que resolver a prova inteira. Eu vou fatiar esse vídeo pelas questões, então se você quiser navegar, eu acredito que o vídeo vai permitir que você perceba qual é o número de cada questão que está aparecendo. Dá para você pescar uma questão que você queira, dá para você assistir inteiro, mas não vai ter jeito, vai ficar bem longo, porque a prova completa é uma prova com oito questões, tá bom? Vou começar apresentando aqui, eu tenho coisas diferentes para te dizer, tá? Sobre a Unicamp. Olha só, a prova de 2023, eu quero te apresentar essa imagem aqui. Isso aqui está no relatório da Unicamp, isso aqui é o índice de discriminação calculado, tá? O que é o índice de discriminação? A Unicamp faz uma estatística que é basicamente o seguinte, ela tenta chegar num índice ótimo de questão, e como você pode ver, o índice ótimo da questão está ali entre 0406, é para onde vai o topo da pirâmide desenhada, ou seja, o que isso quer dizer? Se você faz uma questão muito difícil, como está a sua esquerda, essa questão não serve muito para fazer a avaliação, só pega gente preparada, mas só o topo da pirâmide. Se você faz uma questão muito fácil, também o efeito contrário não serve de nada, só ocupa espaço na prova. Qual é o objetivo do vestibular? Fazer uma questão média e que discrimine. O que é uma questão média? Não é uma questão difícil, não é uma questão fácil, é uma questão que simplesmente atinge o ponto perfeito. Qual é o ponto perfeito? Quem está preparado acerta, quem não está devidamente preparado erra. Então, esse índice de discriminação deve girar, deve oscilar entre 0.4 e 0.6. Então, veja que não é uma prova considerada difícil, e isso vai causar alguns problemas na resolução dessa prova. Isso vai causar algumas certas incongruências entre o que a própria banca pensa dos alunos e da maneira como esses alunos vêm preparados para essa prova. Então, eu vou virar a página aqui para você ter mais uma noção do que eu quero dizer. Olha só, aquele gráfico fala de índice de facilidade. Índice de facilidade é a nota média da questão dividida por 4. É simplesmente como se fosse, pelo que você vê no gráfico, qual foi o aproveitamento médio do universo dos alunos. E aí, o índice de discriminação, ou seja, quem foi melhor no topo menos quem foi pior embaixo. Quanto mais próximo de 0.4 e 0.6 tiver essa distância, melhor. Porque se estiver muito perto, não teve muita diferença. E também, se estiver muito distante, essa questão não discrimina. É daqui que sai essa informação. Opa, eu sempre faço essa confusão aqui na hora de rodar a página. Roda a página, eu rodo o slide. Então, está aqui. Eu vou começar pela questão 65. Vamos lá. Se é a questão 65. A questão 65 é uma questão que vai em dois posts da internet, publicados no Instagram pelo jornal The New York Times, um jornal que eu sempre comento para vocês, que são candidatos que vão disputar o concurso. Dá uma olhadinha, segue o Instagram. Olha só. A prova à banca foi direto no Instagram. Então, você teria que comparar o post A com o post B. E aí, você vê. At least 16 dead in shooting at Texas Elementary Schools. Pelo menos 16 pessoas faleceram num tiroteio que aconteceu no Texas. Um homem armado matou 14 crianças. E o professor na Rob Elementary School in Uveld, no Texas. O suspeito de 18 anos também foi ali abatido pela polícia. Vamos para o próximo. Você entendeu esse texto? Está falando ali. Você entendeu, né? E esse aqui, ó. O Canadá tem o plano de banir as vendas de armas portáteis, handguns, apenas portáteis, armas de mão, né? E a posse de assault weapons. Weapons são armas de assalto, Mas armas de assalto não é assaltar, como a gente diz no português. Isso aqui é um falso cognato. Assalto é de ataque, de invasão, de uma invasão mesmo, né? We have a responsibility to act to prevent more tragedies. Nós temos a responsabilidade de agir para evitar mais tragédias. Prevente outro falso cognato. We need only look south the border to know that if you do not take action firmly rapidly, it gets worse and worse and more difficult to counter. Nós só precisamos olhar ao sul da borda, não, ao sul da fronteira, para saber que a gente tem que tomar ação rápido, firmemente, rapidamente, senão isso aqui vai ficar pior e pior e mais difícil de controlar. Quem disse isso? Prime Minister Justin Trudeau, Cesar, he proposed to tighten the counter already, streaming control of firearms. Ele está propondo um aperto tight de apertar no país, o Canadá, que já tem um controle de armas bem rígido, tá? Então, a ideia é você comparar um com o outro. Quando você compara um com o outro, o que você vai ter aqui? Texto na alternativa letra A. A, ele fala assim, qual a relação que se estabelece? A letra A serve de exemplo e justificativa para o que B noticia. Exatamente isso. O A, você teve um tiroteio, e a B é o quê? É uma justificativa para o que o B está falando. Qual que é a justificativa que o B está falando? A gente tem que apertar o controle de armas. Mas é só olhar abaixo da nossa fronteira. Letra B. Serve de exemplo e justificativa para o que o A noticia. Na verdade, é exatamente o contrário. Letra C. A e B são ambos notícias sobre mudanças na política de porte de armas. Não, mudanças nenhuma. É um aperto na política de armas. Nada a ver. Letra A e B são ambos notícias sobre a ausência de leis para o porte de armas. Já existem leis. O que o Canadá quer fazer é dar um aperto. Então, eu volto aqui com você. Eu vou, na verdade, conversar com você. Eu quero que veja se você percebeu onde é que estava a dificuldade nessa questão. E aí eu te pergunto para você pensar, imaginar, qual você acha que foi o índice de acerto dessa questão no universo dos universitários, dos candidatos que prestaram essa prova. A Unicamp não faz mais essa discriminação. Ela entrega para a gente o quê? Um relatório de desempenho global. Se achou a questão fácil, média, difícil, você viu que tinha que ter uma habilidade de leitura com um texto publicado na internet, um post publicado no Instagram. Talvez você não conhecesse todas as palavras, mas talvez pelo título, pela ideia geral, você conseguiu construir a sua solução. Deixa eu mostrar aqui para você o que aconteceu com essa questão. Dá uma olhadinha aqui. Você vê que 80%, 81,48% dos candidatos acertaram essa questão. Pouquíssimos. Menos de 20%, óbvio, foram para as outras alternativas. E o interessante ali na alternativa B, teve um pessoal que inverteu a situação. Talvez ali na hora mesmo de preencher um gabarito, tá? Apresenta por quê? Essa questão foi considerada, seria considerada fácil. No entanto, a banca acabou se defendendo, dizendo que o índice de discriminação foi de 0,428. Ou seja, está dentro daquele universo que eu te expliquei de 0,4 a 0,6. Ou seja, uma questão que discriminou. No entanto, com um alto índice de acerto. Então, vamos discutir esse alto índice de acerto ao final dessa resolução. Vamos partir para a próxima resolução. Vamos lá para a questão 66, a questão 66. Já vou abri-la aqui para você. Dá uma olhada. É um trechinho de um romance que ficou muito famoso porque foi baseado nele, nesse romance que a gente teve uma série na Netflix que fez muito sucesso. E aí, depois eu posso discutir com vocês que a Unicamp preza esse tipo de coisa. Ela preza a atualidade. Ela falou, você viu na questão anterior sobre o ataque com armas. Aqui ela está falando sobre o romance da Margaret Thatwood. que ficou muito famosa, realmente atingiu um status de celebridade por conta do Netflix. Vamos ler aqui. Eu vou ler devagarinho daquele jeito que você já conhece. Eu leio em inglês primeiro, depois em português para você ver se você pega as palavras que você não entendeu. Mas se você aconteceu a ser um homem em algum momento no futuro e você fez isso tão longe, por favor, lembre... Ah, eu preciso do álcool, gente. Não vai ter jeito. Eu preciso do álcool para ler. Não estou conseguindo. Vamos começar de novo. É que reflete aqui o ring light, mas vamos que vamos. But if you happen to be a man sometime in the future and you have made it this far, please remember you'll never be subject to temptation of feeling you must forgive a man as a woman. Mas se você acontecer de você ser um homem no futuro e isso já aconteceu em algum momento, lembre-se sempre que você nunca vai ser sujeito a tentação ou sentimento que você deve perdoar. Seja um homem, seja uma mulher. Tente entender isso. Você não é obrigado a perdoar, tá bom? Você está de boa. Fica tranquilo aí. Mas lembre-se que o perdão, perdoar, também é um poder. To beg for it is a power and to withhold or bestow it is a power. Ou seja, implorar por isso é um poder e conceder, né? Bestow, conceder é um poder. Talvez o maior de todos. A capacidade de conceder perdão ao maior de todos. Você sabe, né? Antigamente era só o rei que concediu o perdão. Maybe none of this is about control. Talvez nada disso seja sobre controle. Maybe it isn't really about who can or whom. Who can do what to whom and get away with even as far as death. Ou seja, talvez isso não seja, na verdade, sobre quem possui quem, né? O whom aqui. Ou quem pode fazer o que quiser com quem quer que seja. Inclusive, e se safar, né? Get away with, se livrar disso. Mesmo que seja a morte. Maybe it isn't about who can sit and who has to kneel or stand or lie down. Talvez isso não seja sobre quem tem que sentar, quem tem que ajoelhar, ou quem tem que ficar de pé ou deitar. Maybe it's about who can do what to whom and be forgiven for it. Talvez isso seja sobre quem pode fazer o que, sobre alguém e ser perdoado por isso. Never tell me it amounts to the same. Nunca me diga que isso é a mesma coisa. Bom, qual é a ideia aqui da questão? Qual é a ideia desse texto? Qual é a ideia geral aqui? O que a gente tem? O que esse texto está falando? Que você é um homem, que você tem uma vantagem e que perdoar ou pedir perdão são poderes. Então, você tem uma ideia principal a qual seria, se eu fosse resolver, resumir isso aqui, é sobre o privilégio do homem, o poder e o perdão. É uma disputa de poder e a importância do perdão. Pronto. No depoimento, a personagem explicita a relação entre poder e tentação. Nada de tentação aqui. Feminismo e violência. Aí entra você que assistiu Netflix e chega na questão por cima. Chega quadrado na questão. Poder e perdão é resposta. E perdão e feminismo. Então, aquela velha história que eu falo para vocês. Eu vou chamar você aqui na câmera. Vem cá comigo. Vamos lá. Isso aqui depois eu vou falar em um vídeo maior. O que acontece aqui? A gente tem uma série de dicas para como é que você pode ler melhor o texto, como é que você vai encarar essa prova. Você já percebeu que a Unicamp você tem que ler o texto inteiro? Então, se tem a primeira dica que eu tenho que dar para você, que é a Unicamp e Enem, você se prepara da mesma maneira. Você vai ter que fazer uma leitura integral da fonte apresentada. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou apontando? O que as pessoas fazem às vezes? Tem professor que sabe o que está falando e dá uma dica para você, mas você às vezes pode não filtrar essa dica. Olha, eu estou jogando a culpa em você e não no professor para não me indispor com coleguinha. para não ser injusto. Então, vamos lá. Presta atenção, porque eu estou falando no seguinte. O professor dá dica para você, mas às vezes, vamos ver se ele te falou aonde você vai fazer isso. Na FUVEST dá para fazer isso. Na Banca VUNESP, com certeza, você vai fazer isso. Agora, aqui na Unicamp e no Enem, você vai ler o que é apresentado para você de maneira integral. Porque essas duas bancas, o que elas têm na manga ali para discutir com você é essa questão, essa questão da alternativa e da questão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou te dizendo que o que sobra para essas bancas é ver se você presta atenção na leitura e na articulação. Pergunta, alternativa e texto. Por exemplo, você viu a questão que eu respondi para você anteriormente. A pergunta não era nada demais. Só te perguntou a relação entre os textos. Não tinha nenhuma informação denunciada. Aqui, de novo, eu não tive nenhuma informação denunciada. Ela pediu para você resumir o texto apenas. mas não tinha nada para você buscar. Sendo assim, você tinha que ir direto ali saber o que você havia lido no texto. Outra coisa que eu me preocupo muito com você quando você vai fazer o Enem ou o Unicamp é não se deixar ser sugestionado pela alternativa, pela questão. Ser induzido ao erro. E essas bancas fazem isso. Unicamp e o Enem tentam te induzir ao erro. Qual foi o erro que a Unicamp tentou induzir aqui para você para selecionar seus candidatos? Vamos colocar aqui na fonte, então, um texto sobre um romance que está em evidência. The Handmaid's Tale. O conto da Aya. A tradução em português. Você talvez não tenha assistido, mas você viu o quê? O Zuzumzum que esse seriado gerou na internet, na discussão. E você... Ah, eu não assisti o conto da Aya. Eu não assisti The Handmaid's Tale. Mas eu sei que é uma coisa importante. As meninas estão compartilhando no Instagram. Vocês estão percebendo? A banca tem essa percepção e ela quer te empurrar para esse senso comum, sendo que a prova não é sobre o senso comum, é sobre a interpretação de texto. E esse trecho do texto era sobre poder e perdão. Alternativa que a gente viu, alternativa C. E aí eu te pergunto, volto a apresentar aqui a questão para você. Qual você acha que foi o índice de acerto dessa questão? Dá uma olhada nisso aqui. Olha o índice de acerto. 65%. Não é um índice tão alto quanto o anterior, óbvio, mas também não é uma questão difícil, tá? Quem entrou conseguiu fazer essa percepção. Dá uma olhadinha ali como está equilibrado as respostas ali. Todas em volta, em torno de 10%. Tentação, porque você deve ter visto alguma coisa sobre que elas estavam vivendo num claustro, num lugar fechado, talvez a discussão fosse essa. Feminismo e violência é o que você deve ter visto no Instagram, nas discussões do Instagram. Perdão e feminismo deve ter sido o react que você viu no YouTube, né? mas a resposta estava ali na 65%. 65% das pessoas foram em C. E o índice de discriminação, essa questão foi quase, quase considerada não tão boa assim. O índice foi quase inferior a 4.4, tá? Mas mesmo assim, foi uma questão considerada como ok, cumpriu o seu objetivo. E aí eu te pergunto, o que você achou dessa questão? Achou fácil? Achou média? Achou difícil? Você viu que 65% dos candidatos, dos candidatos, todos os aprovados, dos candidatos, acertaram essa questão? Vamos prestar atenção nisso aí. Vamos lá para a questão 67 dessa prova da Unicamp. Eu já vou apresentá-la aqui para você. Tá aí, ó. Questão 67. Ih, eu dei uma comidinha ali, ó. Vou corrigir aqui. Bem de leve. Isso, bem de leve. De óculos, né? Para ler. O texto a seguir focaliza o termo audismo, 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 será? Que pode ser traduzido para o português como a ouvintismo. Então, você já entendeu o que ele vai falar, o quê? Ele vai falar que tem alguma coisa relacionada a quem escuta, mas vamos entender que tipo de escuta é essa. Aqui é a história. Eu leio o inglês para você, e depois eu passo para o português. Você consegue, na minha leitura, não traduzir a palavra, mas entender o que a frase quis dizer. Audismo is an attitude based on thinking that results in a negative stigma toward anyone who does not hear. O ouvintismo é uma atitude baseada no pensamento que resulta num estigma negativo diante em relação a qualquer um que não escuta. Ou seja, você de alguma forma discrimina quem não escuta de alguma forma. De que forma? E o texto vai falar. Like racism or sexism, audism judges labels and limit individuals based on whether a person hears and speaks. Assim como o racismo ou o sexismo, o audismo julga, rotula, label, etiqueta, rotula e limita a indivíduos baseado, seja na pessoa que escuta e fala. Ou seja, você está de alguma forma rotulando e discriminando a pessoa que é surda. Audismo reflects the medical views of deafness as a disability that must be fixed. O ouvintismo reflete uma visão médica de que a surdez é uma... vamos chamar de deficiência aqui, tá? E deve ser corrigida, fix, consertada. It is rooted. Isso está baseado, o ouvinte vem de raiz. Isso está baseado na crença histórica que as pessoas surdas são selvagens sem linguagem. Todo mundo que é professor como eu na faculdade quando foi fazer a licenciatura teve que assistir o filme da garotinha surda que tem a professora que tenta ensiná-la a linguagem. Como é que você ensina a linguagem para quem é surda? E depois tem o filme para a criança que é surda e segue tem que ensinar a linguagem. Todo professor que passou todo mundo que é professor licenciado ou seja, fez a licenciatura fez o curso de professor tem isso. Porque muitas crianças pessoas surdas crescem em famílias que escutam e que não aprendem a linguagem dos sinais o audismo esse ouvintismo esse preconceito está ingrained está dentro da pessoa está entranhado na pessoa. Vamos virar a página aqui. E ele fala assim o ouvintismo ocorre quando alguém pedir a um surdo que leia seus lábios ou escreva quando ele ou ela já indicou que isso não é a forma preferida. pedir a uma pessoa surda para baixar o tom das suas expressões faciais porque elas fazem as outras pessoas desconfortáveis. Onde eu moro aqui tem uma escola de surdos muito próximo surdo e cego e essas crianças quando elas entram no metrô parece realmente que elas estão exagerando estão forçando mas isso é um ouvintismo porque elas realmente usam muito as expressões faciais de uma maneira clara e cada uma tem alguma coisa a dizer. Então a maneira como você faz o movimento faz o gesto assim diz algo a gente aprendeu um pouquinho disso na licenciatura ao fazer o curso de linguagem de sinais o Libras devolsa a significativa de tempo para o adulto para a lipo ler e terapia mais do que educacional ou seja passa-se muito tempo ensinando para as crianças como ler lábios e a terapia do discurso ao invés de realmente educar a criança antes de eu avançar para a questão te pergunto quais são as principais ideias talvez alguma que você não soubesse é basicamente a discriminação contra a pessoa surda e as atitudes que você toma em relação a elas que pode reforçar essa discriminação pronto olha lá uma questão bem aberta é correto afirmar que o texto argumenta que o ouvintismo é um conceito médico é sim e lista modos de ser menos ouvintista e aí aquela lista não é coisas que você embora nós quando formos ler o texto a gente aprende não faça isso o texto não está dando uma sugestão para você não fazer aquilo está falando que as pessoas fazem e é considerado ouvintismo B apresenta o conceito de ouvintismo sim e traz exemplos de atitudes consideradas ouvintistas certa questão é a letra B está na cara C compara o ouvintismo a outros preconceitos e listações a serem tomadas ao lidar com pessoas surdas não tem nada a fazer com as pessoas surdas letra D explica o que é ouvintismo e exalta a capacidade das crianças surdas de ler os lábios não está exaltando a capacidade está falando que realmente às vezes você não deve fazer isso portanto alternativa B e aí quantas pessoas que se candidataram na Unicamp nesse ano acertaram essa questão vamos ver o que você acha quase 80% da turma e um índice de discriminação considerado ok ponto quatro cinco cinco você está anotando aí você está observando você entendeu como é que a coisa funciona vamos lá eu vou fazer com você a questão meia oito vamos lá turma a questão sessenta e oito direto para você um texto deixa eu abrir aqui aquela história eu vou ler em inglês para você depois eu faço a leitura em português para você a gente não se perder tá essa aqui essa questão foi um pouco diferente da história da Unicamp porque ela fez dois textos pedindo duas questões mas aí eu dividi em sessenta e oito e sessenta e nove tá texto um aí tem duas palavras aqui o mirrold que é espelho mirrold espelho mirrold refletiu espelhou e unrest rest descansar unrest incansável aqui na verdade é inquietação tá na história o crescimento o surgimento o aparecimento da arte de rua por todo o mundo refletiu múltiplas ondas de inquietação política vamos dizer assim o uso dessa arte de vanguarda estilo de arte de vanguarda pelo ativismo político se espalhou por toda a área da Califórnia Bay Area é a região de São Francisco tá tem a Bahia de São Francisco que é ali naquela região então assim um fluxo de gente de classe média alta ou classe alta mesmo up alto né acima upper class ou seja esse pessoal muda para uma região gentrifica e a população que havia ali de baixa renda expulsa daquela área ou seja a raiva das pessoas das pessoas que moravam na região fez o que tomou as ruas de volta com o uso do spray com o uso do grafite vídeo projeções videoprojeções stenciling é o uso do stencil você fazer imagens no spray também mas você põe lá uma imagem preparada uma imagem pronta em qualquer tipo de meio de arte de rua os ativistas da região da Bahia de São Francisco estão usando a arte de rua como arma para unir as massas e clamar pelas suas comunidades roubadas das suas narrativas reimagining better future long side corner across the nation reimaginando o futuro melhor junto aos seus camaradas por todo o país a liberdade e o colorido da arte combate os sistemas virulentos de opressão que a supremacia branca fez entrench trincheira entrench entrencherar na verdade é distanciar criar um abismo dentro da sociedade aquelas as mesmas sistemas que marcam suas craft as ilegais sob o guise do vandalismo aqueles aqueles mesmos sistemas nos quais marcam a arte como ilegal sob a guisa de vandalismo sob a pecha de vandalismo então a arte de rua o grafite é considerado vandalismo é discriminado street art democratizes public space and taking back the streets as efetively as physical protest a arte a arte de rua democratiza o espaço público e toma de volta as ruas de uma maneira efetiva da mesma maneira efetiva que um protesto físico um protesto organizado as street artist Nancy Pili Hernandez says that her art transforms locations that feel like a parking lot or private property to feel like a collective community commons a artista de rua Nancy que ele sentia como um estacionamento ou uma propriedade privada sentir como se fosse novamente feeling like como se fosse feel like é como se fosse feel like I don't feel like eu não estou com vontade mas feel like é como se fosse um parque comunitário comum collective community commons isso é 68 68 ela vem aqui o segundo texto a correta arte de rua é qual a ideia do texto é um texto que tem várias ideias mas a principal é a arte de rua é uma representação legítima é uma tentativa de tomar as áreas privatizadas como comuns novamente por meio da arte é isso representação vanguardista de arte originada na Califórnia não foi originada na Califórnia foi originada em Nova York letra B um movimento político não é um movimento político é um movimento artístico uma manifestação artística com motivações políticas sim que busca defender os direitos de pessoas em situação de rua não é para defender o direito das pessoas em situação de rua embora defenda também mas não é a base o estilo artístico sim que materializa a luta de alguns grupos sim contra mecanismos sociais que buscam apagar suas vozes perfeito alternativa D o que você achou dessa questão achou fácil achou difícil quantas pessoas você acha que acertou essa questão índice de acerto de 68.14 tá muita gente foi na primeira na 18 ali ó porque não prestou atenção que não surgiu na Califórnia o que ele fala aqui ó has spread to se espalhou para a Califórnia surgiu em Nova York um detalhe aqui aqui eu entendo que essa questão tinha sido um pouco mais difícil mas ainda assim muita gente foi bem tá e o índice de discriminação foi excelente ponto 512 é o maior até agora próxima questão direto no slide aqui a questão 69 era só essa imagem o que você percebe aqui nessa imagem é um estacionamento lembra que você leu no texto parking lot aí a arte vai lá e apropria então o que você tinha ali parking não é estacionando parking estacionamento aí muito de uma maneira muito sagaz o artista apaga o ing apaga o sufixo mas deixa ali o que a palavra original park porque ela cria o que dois sentidos né por que dois sentidos porque você tem tanto estacionamento do carro quanto a garotinha ali brincando na gangorra gangorra não né balanço mas ele não apagou de tudo ele apagou só de uma maneira que você perceba que houve uma intervenção artística muito sagaz muito interessante muito bacana você já entendeu você já entendeu vamos para a questão e a questão fala assim considerando o texto um e dois assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho a seguir a construção de sentido na fotografia texto dois se dá entre outras coisas por meio da vamos ver o que que é da palavra pintada no muro além disso a fotografia retrata citada no texto anteriormente então olha só composição imagética no texto um fala alguma coisa né desigualdade social também fala alguma coisa mas não está bem composta né porque o que que ele fala aqui ele fala a fotografia retrata citada no texto anteriormente tá mas a construção de sentidos no índice um então a composição imagética é parte da construção do sentido a letra B exploração da polissemia que foi o que eu falei vou até voltar aqui polissemia você tem dois sentidos aqui o parque estacionário e o parque de brinquedo ele apagou exatamente para explorar esse aspecto e na letra no índice dois uma prática uma prática de que vamos ver aqui a fotografia retrata uma prática citada no texto anteriormente é isso usar a pintura para ser apropriado o espaço público torná-lo público novamente supressão de afixos sim apagou o ING supremacia branca a palavra pintar além disso a fotografia retrata uma supremacia branca citada no texto a fotografia não representa a supremacia branca supressão do afixo correto supremacia branca não mudança de tempo verbal não houve mudança de tempo verbal talvez você teria que ter um verbo to be na frente para falar que é um I am parking que é para falar present continuous uma localidade uma localidade aqui além disso a fotografia representa a localidade está muito ampla portanto a alternativa B o que você achou dessa questão achou fácil achou difícil olha aí difícil é a primeira questão realmente considerada na média olha como espalhou bem as alternativas o pessoal ficou meio confuso nessa aqui faltou na minha opinião aqui mesmo um domínio bacana de português saber o que era polissemia entender que supremacia branca não tinha não era era paralelo era periférico no texto não essencial saber o que era polissemia duplo sentido vários sentidos aqui ó sobre esse espaço aqui bastante gente aqui ó metade da galera foi embora aqui e o índice de discriminação ainda considerado ok mas é a primeira questão considerada difícil certo pois bem segura aí que eu já venho com a 69 pra você questão 69 sem demora já trago o slide aqui pra você leitura de texto tá então vamos lá aquela velha história eu leio em inglês pra você depois eu leio em português por cima pra você captar comigo covid and smell loss smell cheiro loss perda perda do cheiro perda do olfato some answers emerge algumas respostas emergem researchers are making headway in understanding how coronavírus cause loss of smell pesquisadores pesquisadores estão fazendo avanços no entendimento de como o coronavírus causa perda de olfato several potential treatments to tackle the condition undergoing clinical trials including steroids and blood plasma muitos potenciais tratamentos para atacar a condição estão em andamento em testes clínicos clinical trial testes clínicos incluindo uso de esteroides e plasma sanguíneo tá então alguns tratamentos né alguns testes não são tratamentos alguns testes estão em andamento recently I study survey nossa bastante gente hein 616 100 não thousand 318 people in United States who have covid-19 até eu me embananei com os números aqui recentemente o estudo fez uma pesquisa bastante gente 616 616 616 hundred não thousand porque é pra mil tá people pessoas nos Estados Unidos que tiveram covid-19 it found that compared with those who had been infected with the original virus people who had contracted the alpha variant were 50% as likely to have chemo sensory disruption isso descobriu que comparado com aqueles que foram infectados com a forma original do vírus as pessoas que contraíram a variante alfa é 50% mais provável as likely to mais provável de ter uma disrupção químico-sensorial perdeu o olfato ou seja, a probabilidade cai com o delta para 44 e 17 para o variante omicron however, no entanto a significant portion of people infected early in the pandemic still experience chemo sensory effects no entanto uma porção significativa das pessoas infectadas precocemente na pandemia ainda sentem os efeitos dessa chemo sensory a 2020 study followed 100 people who had had mild cases of COVID-19 100 people who repeatedly test negative um estudo de 2021 acompanhou 100 pessoas que tiveram casos mild suaves de COVID-19 e 100% e 100 pessoas que tiveram testado negativo repetidamente more than a year after their infections mais de um ano depois dessas infecções 46% dessas pessoas ainda tinham que tiveram COVID ainda tinham problemas de olfato by contrast just 10% of the control group have developed some smell loss but for other reasons então assim 46% das pessoas que tiveram COVID tem problema com olfato as pessoas que não tiveram 10% tem mas isso por outros motivos que não o COVID furthermore portanto 7 of those who had have been infected still had total smell loss or anosmia at the end of the year 7% daqueles que foram infectados ainda tem perda de olfato ou anosmia como chama até o momento do final do ano dado que mais de 500 milhões de casos de COVID foram confirmados por todo mundo dezenas de milhões de pessoas provavelmente tem algum problema ligado a perda de olfato vamos entender antes de avançar o que o texto está falando COVID causa perda de olfato os pesquisadores estão avançando nos estudos e descobriram que as variantes primeiras quanto mais antiga a variante maior a perda de olfato você teve ali a variante alfa depois a variante delta e a variante ômicron foi caindo a perda de olfato foram feitos vários testes várias pesquisas vários estudos e mostraram que realmente o COVID causa certo grau de perda de olfato segundo o texto a gente já falou o percentual de pessoas infectadas pelo coronavírus apresentarem problemas de olfato vem aumentando a medida que o vírus evolui é na verdade ao contrário o problema de olfato foi caindo conforme foi mudando a variante esteroides e plasma sanguíneos são tipos de tratamentos eficazes contra a perda de olfato após a infecção por coronavírus são são trials são pesquisas são estudos ainda não são tratamentos a perda total de olfato chamada anosmia ainda estava presente em 2021 em 7% das pessoas infectadas pelo coronavírus no começo da pandemia isso está aqui 7% daqueles que foram infectados ainda tem uma perda total quando chegou no final do ano ainda estava com uma perda total ou seja em 2021 essas pessoas ainda estavam sem sentir cheiro letra D problemas olfativos provavelmente persistem em 500 milhões de pessoas não dado que 500 milhões de pessoas pegaram um maior número de pessoas vai aparecer com problema de olfato o que você achou dessa questão eu li com você apontei o vocabulário o que você achou fácil ou difícil mesmo índice dá uma olhada aqui você está percebendo estamos com o mesmo índice 50% 410 50% 416 o que essas questões tem em comum elas aumentaram a dificuldade pelo tamanho do texto o texto maior uma pequena diferença esse texto aqui mais técnico por ser mais técnico talvez deveria ser mais fácil de ser compreendido porque chega mais perto do latim mas teve uma porção de palavra diferente aqui então nesse caso vejamos nesse caso você teve aqui esse índice que eu falei 50% uma discriminação de 0.410 ou seja uma questão que discriminou bem o que você achou como é que você foi nessa questão vamos avançar para a próxima vamos lá para a questão 71 já vou direto para ela a questão 71 é uma leitura de texto tá e eu vou ler para você em inglês depois eu faço um ajuste em português para você entender o que está acontecendo eu leio a seguir parte de um discurso da abolicionista estadunidense não sei esse nome Sojourner Truth ah isso eu sei verdade feito em 1851 eu acho que é uma forma é uma forma entre os negros do sul e as mulheres do norte todos falando de direitos o homem branco vai achar um ajuste logo mais fix vai consertar vai ajustar logo mais mas o que é que eles estão falando sobre isso então os homens estão falando que as mulheres precisam ser carregadas para as carruagens ajudadas levantadas sobre poças e tem que ter o melhor lugar em todos os lugares ninguém me ajuda a entrar em carruagem ou descer de carruagem ninguém me carrega por cima das poças de lama ninguém me dá o melhor lugar e eu não sou uma mulher olha para mim olha para o meu braço eu plantei e eu colhi e carreguei isso para os barris tá barris não o barnes aqui seria para o celeiro né e nenhum homem pôde had me pôde me equivaler ou seja essa mulher trabalhou muito no campo e eu não sou uma mulher and I am a woman I could work as much and eat as much eu consigo comer e trabalhar tanto quanto um homem when I could get it assim quando eu consigo também conseguir a comida né and bear bear aqui no urso bear é de lidar aguentar and bear the lash as well aguentar o tranco aqui e até literal lash chicote né e eu não sou uma mulher and I am a woman I have born não é que ela nasceu I have born eu dei luz thirteen children treze crianças and see most of all sold off to slavery eu vi a maioria delas serem vendidas para a escravidão e quando eu cry out gritei alto tá não é chorar só gritar alto e quando eu gritei pela na minha dor de mãe none none but jesus heard me ninguém além de jesus me ouviu e eu não sou uma mulher vamos entender o que está acontecendo temos uma mulher negra falando da sua condição né inferiorizada porque o homem negro está falando de direito a mulher branca está sendo defendida está sendo protegida e eu mulher negra o que sobrou para mim então a mulher negra ela sofre duas vezes por ser mulher e por ser negra é isso que está falando no texto ao longo do discurso sojourner through repete a mesma pergunta a corfinale o que ela repete and I am woman eu não sou uma mulher ilustrar atitudes sexistas vivenciadas por mulheres negras e brancas ela nem tem isso nem atitude sexista ela sofre sexista só no norte de proteger a mulher ela nem isso consegue b problematizar a diferença de tratamento dispensado das mulheres negras e brancas não ela está inferiorizada em todos os aspectos advogar pela igualdade de direito entre homens e mulheres sim ela está advogando a igualdade de direito entre homens e mulheres entre brancos e negros mas quando ela fala eu não sou uma mulher criticar a separação entre brancos e negros de diferentes classes sociais não não é isso que ela está falando sendo que ela está falando de não sou eu uma mulher voltou para a letra B problematizar a diferença de tratamento dispensado das mulheres negras e brancas então assim ela fala as mulheres no norte são carregadas tem os melhores lugares eu não vou ter eu não sou uma mulher é isso que ela está problematizando ah então eu sou uma mulher negra né então eu não tenho esse direito o que você achou dessa questão quanto você acha que foi o índice de acerto dá uma olhada um índice de 57 ainda não tão alto quanto as outras não tão baixo quanto o anterior ainda assim um índice considerável índice de discriminação de ponto 44 eu volto para falar com você segura aí eu vou emendar a questão 72 vamos lá então direto para você a questão 72 texto vamos ler o texto fala assim o Coronavírus Resource Center o centro de pesquisa sobre o coronavírus da Universidade John Hopkins a melhor universidade médica dos Estados Unidos é uma importante plataforma de dados sobre o Covid-19 com atualizações frequentes sobre a evolução da pandemia então o centro de estudos do John Hopkins coletou todos os dados saia na televisão todo dia teve dia que saia de manhã tarde e noite tá os gráficos apresentados nas alternativas que respondem essa questão foram retirados dessa plataforma ou seja a banca foi lá acessou e puxou o gráfico puxou a banca puxou os gráficos na verdade e para elaborar a questão é uma ideia que a Unicamp sempre tem considere-se agora o contexto fixe de uma palestra ministrada em uma universidade estrangeira por um pesquisador brasileiro na ocasião um cientista fez comentário sobre a situação da pandemia no Brasil valendo-se de dados da plataforma do CRC ou a banca aqui foi longe a banca aqui caprichou fez um texto inédito fictício hoje jogaremos o chat gtp no momento que eu falo junho de 2022 eu posso dizer que a gente teve um tempo difícil duro tough time tempo duro difícil durante os dois últimos anos no nosso país apresenta como a gente teve um par de meses durante a pandemia na qual o número de mortes diárias estava acima de dois mil ou seja em 2021 você teve um pico de morte de três mil no último ano em alguns momentos em alguns dias o pico por isso que é o pico porque até agora é o momento registrado mais alto os números estão caindo consistentemente 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 ao longo desde então esse ano this year no entanto though there was a slightly decrease slightly leve crescimento no número de mortes diárias which nearly reach levels attain towards the beginning of pandemic o que leva alcança níveis próximos do início da pandemia então antes de você olhar os gráficos o que você faz desenha estamos em 2022 em 2021 você teve um pico de três mil e você teve um par de meses a couple of months que ficou ali né no dois mil e desde então desde esse pico vem caindo consistentemente mas aí você teve um leve aumento que foi um aumento que levou para o nível da época da pandemia desenhamos o gráfico então um gráfico com um pico de três mil dois momentos de dois mil e um leve aumento que é igual ao começo da pandemia é essa imagem que você vai procurar esse aqui tem um pico de três mil um momento aqui de dois mil e esse depois desse pico aqui ele começa a cair aumenta levemente não tanto quanto na dentro da média no finalzinho no comecinho de 2022 eu lembro disso isso aqui foi tenso aqui no Brasil foi aquela época de Manaus lembra Manaus foi bem trágico e esse pico está no mesmo nível daqui letra B você teve aqui um pico só de mil está fora letra C um pico de quatro mil não teve letra D um pico de três mil picos de dois mil e um leve crescimento igual ao começo qual que é o problema aqui depois desse último pico o crescimento não foi slightly foi maior então teve uma palavra que decidiu essa questão e a palavra que decidiu estava aqui nesse finalzinho ele grifa aqui ele grifa aqui os níveis estavam caindo constantemente nesse ano no entanto você teve um crescimento então a resposta está aqui e eu poderia vir aqui ainda grifar esse detalhe aqui mas ele não deixa fazer isso deixa e aqui decisivo aqui mais forte um pouquinho tá então está aí a resposta o que você acha dessa questão fácil difícil vamos ver o que o pessoal achou no padrão das outras questões índice de acerto de 58 índice de discriminação de 0.401 e aí acaba o nosso documento e eu venho conversar com você depois dessa resolução o que que fica para a gente analisar sobre essa prova da Unicamp e a prova da Unicamp como um todo como um geral para você que está se preparando vamos pensar também aqui na prova do Enem porque é uma prova muito semelhante embora o Enem tenha uma abordagem um tanto quanto diferente mas a maneira como o Enem coloca a prova a maneira como a Unicamp coloca a prova a abordagem de resolução como você vai fazer ambas é muito parecida se não for igual que é você fazer a leitura integral daquilo que aparece mais uma vez eu vou repetir para você tem professor que recomenda para você ler o título ler a fonte eu entendo tudo isso você vai fazer essas leituras sim mas numa tentativa de tentar acelerar o ganho em termos de prova eu não sei se isso funciona porque tanto na Unicamp quanto no Enem o drama está na construção das alternativas então às vezes pode te induzir a fazer uma leitura prévia e que você avance para as alternativas sem fazer uma leitura integral e eu prefiro para que você tenha consistência e confiança que você faça a leitura pode fazer um skimming o que é o skimming aquela leitura superficial tipo você dá aquela sobrevoada sobre o texto tem alguma ideia aí você já sabe na ideia a leitura fica mais fácil de ser feita e aí talvez nas alternativas apareça alguma coisa que você tenha que checar no texto aí você vai fazer o scanning que é buscar o termo que você precisa para a resposta a recomendação é essa a resposta certa é sempre aquilo que vai estar no texto não é aquilo que você acha que é o certo a questão do conto da Aya ficou bem claro isso e eu queria estar aqui com vocês então não tem como normalmente na aula ao vivo aulas online eu deixo um chat ali o pessoal sempre vem comenta no chat eu vou fazer isso daqui em diante eu vou deixar aqui a live eu vou abrir as lives no YouTube para fazer resolução de questão está aberto para vocês responderem perguntas e o que acontece você não precisa compartilhar isso comigo agora você não precisa compartilhar isso nos comentários no comentário você comenta só e aí professor obrigado você faz pedido pede para resolver a próxima prova pede uma prova específica para resolver pede para resolver de outra banca mas o que você não precisa compartilhar agora é como você se sentiu em relação a essa prova então eu queria que você entendesse onde é que está sua dificuldade na resolução dessa prova da Unicamp que a gente sempre fala o inglês é só interpretação de texto o que é interpretação de texto a gente sabe o que é interpretação de texto tanto a Unicamp quanto o Enem avisam como eles fazem então com as folhas aqui estou deixa eu ver aqui ó isso aqui é um documento público a Unicamp todo ano coloca com o seu relatório eu tirei o relatório aqui para fazer essa resolução esses dados eu tirei desse relatório para te trazer um panorama e assim como o Enem o Enem tem a sua matriz de habilidades né está aqui depois se você quiser você comenta aqui professor compartilhe só esse pedaço compartilhe mas o que me interessa aqui é sacar que você saque qual é a sua dificuldade por que que ficou fácil essa resolução de prova ficou fácil porque eu li o texto para você eu faço isso em sala de aula para que o aluno tome conhecimento da prova é isso a prática da resolução da prova de todas as bancas vai passar por essa leitura crítica do texto o que que eu fiz eu facilitei o processo eu li com você para que você pudesse entender onde é que estava o problema da questão você não ficasse perdido em palavras que você não conhecesse só que qual que é o lance eu não vou estar lá do seu lado no dia da prova então você tem que construir essa habilidade de leitura isso é com você eu posso te ajudar é claro que eu posso te ajudar e na construção do repertório da construção do vocabulário e essa construção de vocabulário se dá pela leitura do texto aí tem gente que gosta de usar o Ankydroid o aplicativo tem gente que gosta de usar o flashcard eu recomendo a você uma combinação de ambos o caderninho no qual você escreve cria frases e você pode salvar no Ankydroid para depois brincar como se fosse um videogame como se fosse um jogo um jogo de acerto 10, 15 minutos por dia maravilhoso para você porque o próprio aplicativo organiza a repetição espaçada se você está acertando ele põe mais para trás se você está errando ele fica repetindo para você memorizar e aí a ideia no começo é a repetição e depois é a repetição espaçada a leitura de textos você vai na internet busca os textos você busca as provas anteriores essa leitura já é vamos dizer assim a repetição espaçada analógica uma pessoa aprende a ler inglês dessa forma você pode usar o seu caderninho de erros pode usar o flashcard pode usar o Ankydroid para te ajudar então assim se você ah sobre a prova obviamente você viu que os índices de acerto são acima da média a Unicamp é considerada uma prova acessível então o que você reparou primeiro aspecto se você vai para uma carreira concorrida você não pode se dar o luxo de errar essa questão está todo mundo acertando todo mundo que está competindo está acertando todo mundo que está competindo está acertando se errou uma gabaritou em outro lugar porque essa questão faz falta tá se você não está competindo talvez o seu problema esteja no inglês e você está para trás desculpa eu falo assim mas você está para trás porque você está vendo que o índice de acerto está muito alto nessas questões quem está chegando para competir por vaga na Unicamp está acertando muito então se você quer ter uma chance na Unicamp você tem que aprender a fazer isso eu tenho o meu curso deixo o link aqui para você se você quiser falar professor me passa seu link passo me segue aqui nas redes sociais ativa o sininho vai acompanhando vai entendendo como é que eu ajudo você na hora da prova se você quiser ter o curso gravado e a orientação que eu dou para pessoas que chegam para o meu curso tem como a gente fazer as sessões individuais de orientação a gente vê aqui na agenda marca quando você tiver dúvidas para você entender o que você precisa fazer mas deixa eu te falar uma coisa não sei em que momento você está vendo esse vídeo eu estou falando em março de 2024 eu comecei o vídeo falando que a prova da Unicamp é em outubro de 2024 já reduziu bastante abril maio junho julho agosto setembro seis meses de preparação então acho bom você correr não sei quando você está vendo se você está vendo em um período adequado acho bom você correr no meu curso eu considero eu tenho um curso ele dura seis meses ele começa agora e vai até o final da prova mas você se você tiver realmente empenhado em quatro meses você tira tudo aquilo que precisa de conteúdo e quatro meses é o tempo mínimo para você construir uma habilidade lá no curso eu te explico tem vídeos meus aqui no canal explicando como é que você constrói essa habilidade então não vacila não se é isso que você quer se você quer entrar na faculdade quer concorrer vai para cima do inglês também porque a galera está acertando você não pode ficar para trás até mais é isso que você quer entrar na faculdade